O mês de maio gerou quase 59 mil novos postos de trabalho no Brasil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, que foi divulgado nesta terça-feira. Eles mostram que em maio, os municípios do interior do país superaram mais uma vez as regiões metropolitanas na criação de empregos formais. O setor que mais contribuiu para as contratações no mês de maio foi a agricultura, principalmente por causa das safras de café, laranja e cana-de-açúcar. Em seguida, serviços e construção civil foram os que geraram mais empregos. Já os setores do comércio e indústria apresentaram saldo negativo. Os 58.836 novos postos de trabalho criados no mês representam um crescimento de 0,14% em relação a abril. O interior do país está tendo um maior aumento da geração de empregos que as áreas metropolitanas. Esta é uma tendência verificada desde novembro do ano passado e que se repetiu neste mês de maio. Enquanto nas grandes cidades o nível de geração de empregos manteve-se praticamente estabilizado, mais de 56 mil novos postos de trabalho foram criados fora destes centros, com destaque para o interior dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. A maioria dos empregos gerados nos últimos oito meses também se dão no interior do Brasil, onde está a maioria da população, onde precisamos também criar postos de trabalho a fim de estimular a permanência, o não êxodo da juventude das pequenas e médias cidades para as cidades grandes. O Pará apresentou saldo recorde entre os estados, com um aumento de 0,66% no número da criação de empregos, o que representa um total de 5 mil novos postos de trabalho. Goiás teve um aumento de mais de 0,6% com a criação de mais de 7 mil empregos. Em Minas Gerais, com um saldo positivo de 0,53% e quase 23 mil novos trabalhos criados. De janeiro de 2011 a maio de 2014, o emprego formal cresceu quase 12%, somando mais de 5 milhões de vagas.